do seu senador, porque é o seguinte, o Rodrigo Pacheco, ele não é o senhor da coisa, ele só reflete, ele é o boneco de posto de gasolina colocado por pelo menos mais 41 senadores. Então, se esses outros 40 e poucos senadores que elegeram e lhe dão sustentação quiserem, ele bota o impeachment de quem quer que seja. Não, e ontem, só para corroborar com isso, ontem, ontem, eu acho que o Pavinato levantou uma questão sobre o regimento interno do Senado, que não é necessário, se a mesa abrir... Não, mas não é a mesa, o deputado que não tiver, o senador que não tiver atendido, for colocado em votação, ele pode entrar com recurso, mas quem é que pauta o recurso? É o próprio presidente? Os presidentes têm muito poder, seja na Câmara, seja no Senado. É muita concentração de poder e é uma coisa que precisa ser revista também. Tá, mas isso aí é outra batalha lá dentro do Congresso, não. Meus amigos, o que eu acho, para falar um português claro, é que lamentavelmente nós temos uma grande parte de uma direita vagabunda que se vende. Então, essa é a nossa tristeza. Nós temos vários partidos de direita, tá certo? Que só são direita no nome e que se vendem para a esquerda. É por isso que esses caras continuam mandando e continua não pautando o impeachment. De que? Rodrigo Pacheco de que partido? Por alguma casa de um partido de esquerda? Claro que não. Então, lamentavelmente, esses caras, grande parte, nós somos a minoria. Nós temos uma minoria de uma direita que se posiciona com viés ideológico no Senado. A grande maioria da direita é vendida, é bandida, é vagabunda. Eu digo isso em alto e bom som. São os vendilhões do centro. Governo.